Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. E no vídeo de hoje, minha gente linda, bonita, cheirosa, maravilhosa, caliente, seruzente, marelorente, não sei mais o que eu tô falando. Estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft Overpower e hoje eu tô com uma ideia bem da hora, mano. Mano, hoje eu tô afim de fazer um item bolado. Eu descobri um mod que a gente nunca jogou em nenhuma série no canal, eu nunca vi na vida ele e é um mod diferenciado. O nome dele é Armor Plus, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos. Exemplo, tem a armadura aqui de carvão que dá Night Vision, que é legal. Tem a de lápis azul que dá pra respirar na água. Tem a de obsidia que me dá resistência. De ender dragon que me faz voar. Tem a de pig iron que dá saturação, nem sei o que é isso. E por aí vai. Então é um mod que tem umas armaduras de uns itens diferentes que dão uns efeitos especiais. E hoje a gente vai fazer uma delas que tem um efeito levemente legal, a gente vai ajudar muito a nossa vida. Também pra quem não tá ligado, não tá assistindo o canal, assiste o canal aí, mano. Qual foi? Fizemos a nossa primeira casa no último episódio, mano. Oh, ficou muito legal o vídeo. Passa lá, deixa o joinha, assiste, vocês vão gostar muito. E, gente, eu ainda não decorei a casa por causa que eu vou precisar de enderpearl. E pra conseguir enderpearl, aprendemos que tem dois jeitos. Um é matando enderman e o outro é minerano. Então nós vamos pegar minerano hoje. Daí a gente aproveita e decora a casa. Ah, verdade! E o primeiro vídeo de overpower saiu hoje no canal. Eu falei que ia comentar com vocês, né? Ó, dê uma olhadinha aqui e o vídeo entendo bem. Pegou 10 mil views em uma hora, tipo, tá ótimo. Ainda mais levando em conta que todo mundo da série postou vídeo na mesma hora. Então eu acho que vai ser uma série boa, tomara que seja. O que é isso, mano? Eu tenho que iluminar ali atrás. Cadê o Mardito? Vem, Creepy, vem, Creepy. Ó, ele vai pro escurinho do nada. Tá, cadê as tochas? Aqui, vamos iluminar esse negócio aqui. Porque por mais que eu não esteja andando por aqui, tá nascendo mob. Isso é um problema. Pra quem assiste as lives, gente, que hoje tá sendo a primeira live. Tamo gravando pela primeira vez ao vivo. Já viu que já apareceu um Creeper aqui e explodiu a entrada da minha casa. Então já vou começar a trabalhar na iluminação aqui nesse treco. O que é isso? Estranho. Depois nós ver melhor o que é esse negócio. Aliás, gente, seguinte, mano. Gostaria de agradecer que, pelo jeito, vocês estão gostando da série. Eu tô muito feliz com isso. É mais pro final da noite do dia de hoje que eu vou saber melhor como que tá aí na série, o que vocês estão achando. Mas pelos comentários que eu já li até agora, vocês estão gostando muito. Então, caraca, eu tô muito feliz. Significa muito pra mim. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo, deixando o like, se inscrevendo. Tamo junto, mano. Pra esse vídeo, se vocês quiserem, eu gostaria muito de chegar à marca de 15 mil gosteis. É um número bem grande, mas eu acho que vai ser bem legal. E uma coisa que eu gostaria de responder pra todo mundo é que é o seguinte. Sobre o Minecraft Ultimato. Não, ele não acabou. Eu apenas tô gravando outra série. É que, assim, o Minecraft Ultimato foi um projeto pra ser feito durante dezembro. Continua quem quiser agora. Tipo, talvez eu volte lá, ainda não sei. Mas é que, assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim, um ano novo significa, tipo, uma vida nova. Tipo, uma hora de repaginar, de se reinventar, de sentar-se melhor. Então, eu achei que começar uma série nova em janeiro, essa é uma coisa legal. E a galera também gostou da ideia. Então, tamo aí, tá ligado? Então, o Ultimato não acabou. Quem quiser ainda pode gravar. Se eu quiser, eu posso entrar lá ainda. Então, tipo, tá de boa. Fiquem tranquilos. Por algum motivo, eu não entendo. Teve muita gente que falou que o Ultimato foi um fracasso. Tá bom, me explica uma coisa. Ó, ó. Esse é o meu canal. Essa é a minha quantidade de views mensais. Quando o meu canal começou a ir bem, teve mês que eu fiz um milhão, um milhão e meio. Um milhão e meio. Quase um milhão. O topo do meu canal foi um milhão e novecentos e setenta e oito mil visualizações em um mês. Agora, me explica. Como que o Ultimato foi um fracasso? Se eu fiz três milhão e trezentas no mês, é o maior recorde do meu canal. Sem falar que eu ganhei um pack de inscritos. Gente, eu ganhei sessenta e quatro mil inscritos. Gente, como que isso é um fracasso, mano? Eu tive a oportunidade de conhecer o Feromonas. Eu conheci o Vena Extreme. Eu gravei com eles. Eu participei do vídeo dos dois. Eu conheci o Jazz Ghost, mano. Eu podia agradecer pela divulgação que ele fez. Que me ajudou muito no começo do meu canal, aqui da volta dele. Eu pude conhecer, tipo, trocentos youtubers incríveis e legais. Foi a série que eu me diverti todo dia. Todo dia eu entrei. Conversei com todo mundo. Fiquei feliz. Conheci pessoas novas. Aprendi muito sobre o YouTube, sobre a vida. Cara, foi um mês incrível. Como que pode ter sido um fracasso, mano? De verdade, eu não entendo como alguém pode falar que isso foi um fracasso. De verdade. Enfim, mano. Se alguém acha que isso foi um fracasso, imagina o sucesso. É o quê? Quarenta milhões de mil no mês com uma série? Mas, gente, brincadeiras à parte. Não acabou o Ultimato. Quem quiser pode entrar ainda. Talvez eu grave ainda lá. Mas, por enquanto, eu não quero. Eu quero dar uma focadinha no Overpower. Eu quero uma pulando pra janeiro. E a série Hardcore vai voltar. A gente vai gravar essa semana, tá bom? Enfim, gente. Ninguém leva isso a mal. Nem como farpa, nem nada do tipo. Eu só tô explicando o meu lado da situação. E eu sou realmente muito grato ao Ultimato. Eu gostei muito. Eu só quero fazer outra série mesmo. Eu quero jogar outra coisa, só. Enfim, espero que entendam e que vocês me acompanhem nessa série. Muito obrigado por tudo. Olha, tá até chovendo aqui, ó. Pra comemorar que a gente tá fazendo live. O bagulho é raro. Dindo aqui pro vídeo, pra fazer a nossa armadura, a gente precisa de algumas coisinhas que são até que fáceis. Tipo, bloco de redstone. Aliás, eu não comentei, né? A armadura que eu vou fazer é armadura de redstone. E ela dá fucking hate 2. Eu vou minerar muito rápido com qualquer picareta. E eu vou começar a ter muitos mineros. E assim, evoluindo tanto com a máquina quanto na potência do pai, né? Tá ligado? Vai ser muito bom o bagulho. Então, eu quero essa armadura por enquanto. Porém, eu tenho que fazer a working bench dela. Que é a brincada de trabalho. Bom, ela usa bloco de carvão que é barato. Lava azul que é barato. Crafo de table que é barato. Porém, usa um lava crystal. Pra fazer um lava crystal, eu preciso pegar o ore lava crystal. Que é aquele minério que a gente viu já no segundo episódio. Porém, a gente não conseguiu pegar. Então, eu acho que vou ter que fazer uma pequena de diamante. Ou alguma coisa um pouquinho melhor. Ainda não sei. E daí, eu vou escutar ele na fornalha chamada pulvos. E daí, com isso, a gente vai conseguir o minério que a gente precisa pra fazer a bancada de trabalho. Então, deixa eu já começar a me preparar aqui pra mineração. 1, 2, 3. Pega aqui. Beleza. Vamos aproveitar. Eu acho que eu tenho um olho de aranha aqui. É, tenho um olho de aranha aqui. Vamos aproveitar que nós tem ele. E vamos fazer uma divina em rod de diamante. Pronto. Isso aqui vai ajudar a gente a achar uns diamantinhos também. Vai ser bom, né? Cada ammo chunk analyzer também é útil. E agora, por enquanto, eu acho que é isso. A gente só tem que partir pra mineração mesmo. O mod diz que tem muita coisa que só dá pra quebrar com a pequena de obsidian. E, tipo, isso é um problema. Porque qual dessas 40 mil pequenas de obsidian estão falando? Tá bom. Vamos ver se eu lembro onde que é o lugar que eu minerei naquele episódio. Calma aí. Tá bom. Gente, tamo com um problema sério na série. Já é o quinto dia de série na vida real. Pra vocês já tá sendo o quarto episódio, se não me engano. E o Carlin não sai do spawn. O Carlin não sai do spawn. Corre, Carlin! Ó, não vai, não vai. O Carlin é louco, gente. Acho que o Carlin tá alagado, gente. Deve ter que ir da net dele. Tá bom. Gente, nossa mina é mil blocos daqui. Tomara que não demore muito pra chegar lá. Nossa, já, mano. Já caguei tudo aqui. Gente, eu usei meu slime ringue tudo errado. Pronto. Chegamos aqui. Ó, marquei o waypoint. Foi quase certinho no buraco pra descer, né? Bom, vamos descer aqui rapidão. Cadê minha tocha? O problema é que eu lembro que eu fiz uma descida bem meia boca. Vai dar mó trabalho descer aqui. Ó, 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 ó. Aqui, ó, minério. Será que vai dar capeta de diamante, por favor, né? Deu! Não vai ter que nem pôr na fornalha. Eu tinha separado a fornalha pra fazer, mas nem vai precisar. Então, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Bom, eu não sei quanto que vai precisar. Então, eu vou quebrar vários. Beleza, peguei sete aqui. Acho que não vou precisar mais do que isso, não. Agora o bagulho é... Vamos descer aqui? Deixa eu pegar minha Divenin Rod e colocar ela na mão. Vai que, né? Ah, na real, dá pra pegar Draconion agora também, né? Se bem que Draconion, nesse momento, não tem nenhuma utilidade pra mim. Eu não vou pegar, não. Vai ficar enchendo meu inventário. Tô passando aqui na parede, fiscalizando, gente. Calma aí. Opa, opa! Senti o cheiro. Vamos, vamos. Boa! Mas parando pra pensar agora... Diamante é meio que inútil, porque eu quero redstone. Então, meio que não vai mudar muita coisa, não. Eu devia ter feito a Divenin Rod de redstone, gente. Tá bom, deixa eu ver o que tanto que eu vou precisar. Calma aí. Ó, eu vou precisar de lápis lazuli, carvão... Por enquanto eu quero lápis lazuli e carvão, tá bom. Não achei nenhum deles. Vamos cavando até a gente achar lápis lazuli, carvão e redstone. Ô, GG, achamos ferro, gente. Pera aí, não vai precisar de ferro, né? Porque eu tô comemorando. Não, mas eu quero ferro também. Pronto, gente. Dei uma mineradinha legal. Estamos aqui em casa e dá pra arrumar esse bol aqui? Ó, a história de crate não dá? Ou tem um botão aqui pra arrumar? Ah, tem aqui, só que eu não vi. É, arruma daquele jeito, né? Vamos parar pra pensar, né? Bom, deixa eu tentar empurrar tudo que eu tenho aqui pra ver o que vai e o que não vai. Tá, esses blocos de escória, pra mim, eles só estão ocupando espaço. Então, eu vou tirar eles e colocar pra cá. Pronto, tirei algumas coisas que eu achei que eram relativamente inúteis. Bom, nessa minerada deu bom. A gente conseguiu bastante ferro, conseguiu diamante, redstone, conseguiu lápis lazuli, que era importante. Enfim, vamos tentar fazer a armadura aqui e ir vendo o que vai dar. Bom, pra fazer a crafting table dela, eu vou precisar de bloco de carvão. Eu tenho que fazer quantos blocos de carvão mesmo? Quatro blocos de carvão, né? Não sei se vai dar, não. Ah, vai dar, vai dar, vai dar. De boa, de boa. O que mais que vai faltar? Nada, deu certo, conseguimos, beleza. Tá, qual que é o tamanho dela, será? Eu quero colocar ela na casa nova, eu quero colocar ela na casa nova. Caraca, gente, ó. Ela é bonita, mano. Tá, vamos pegar nossos blocos de redstone e vamos tentar fazer a armadura aqui. Vamos ver se vai dar já. Pronto, gente, peguei alguns blocos de redstone e algumas redstone que eu tinha aqui no meu baú. E também peguei quatro madeiras pra gente fazer uma crafting table, né? Que eu acho que é bom ter uma crafting table aqui, né? Eu acho que a gente vai usar 24 blocos pra fazer armadura completa. Vamos ver. Um, dois, três e... É, sobrou dois. Deu 24 blocos certinho, não falei? Beleza, temos aqui a armadura de redstone bolada. Agora o bagulho é. O bagulho não acabou, gente, não acabou. Tem coisa pra fazer ainda. Agora o negócio é, eu vou ter que pegar dois diamantes. Vou ter que pegar um pouquinho de lápis lazuli. É, beleza. Pegamos umas coisas aqui, a gente vai arrumar pelo mapa. Vou mostrar pra vocês agora que a gente vai fazer. Aqui, achei, 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 achei. Eu queria isso aqui mesmo, cana de açúcar. Vou pegar aqui. Pegar a crafting table do stick aqui de boassa. Papel. Livro. Agora a gente pega a warpstone de boassa. Vem pro templo da varitia. Vocês vão ver como a ideia é complexa, mas é genial. Aliás, quem tá vendo o vídeo até aqui, mano, se tá gostando, deixa o gostei pra apoiar aí, mano. E você é fofo. Obrigado por ter assistido, né? Tamo junto. Se quiser aproveitar também, mano, que já foi pra deixar o gostei, aqui na descrição tem o link do Discord. Se você quiser entrar no Discord, é muito legal, porque lá você pode falar tanto comigo quanto com outras pessoas que assistem o canal. Então, tipo, bom, eu acho que se você gosta do canal e você tá falando com outra pessoa que gosta do canal, você ainda tem uma coisa em comum, né? Então já é um motivo pra vocês virarem amigos, né? Beleza, tamo aqui já. Agora, cadê aquele buraco que eu fiz? Eu lembro que nele havia obsidian. Eu preciso pegar aquelas obsidian urgente. Bom, eu acho que por aqui. Vamos ver. Ué? Tem um diamante aqui do nada. Beleza, vou pegar. Beleza, era aqui mesmo. Cadê as obsidian? Ah, aqui, achamos. Beleza. Tá, tem alguma água pra eu jogar pra cá só pra não ficar bugado? Cara, uma água ia ajudar muito agora. Tá, eu tenho um plano, eu tenho um plano. Tá, teoricamente, se eu quebrar essa obsidian aqui, a água não vai deixar ela queimar. Vamos ver. Tomara, né? É, deu certo, deu certo. Agora o negócio é a gente pegar quatro obsidian. Eu acho que não vai demorar muito, não. E quatro, beleza. Vem aqui na crafting table do Stick. Pronto. Mesa de encantamento. Alguém adivinhou aí, mano? Alguém adivinhou? Não sei. Vamos encantar. É? Eu não entendi nada. Eu real não entendi nada. Bom, não era exatamente o que eu queria na minha picareta. Pra ser sincero, eu queria um fortuna, um toque suave, mas vai servir. Estranho. Deixa eu pelo menos ver como é que essa picareta é na pedra. O que foi isso? Tá, esse encantamento é muito estranho. Se alguém souber o que o smelte e o savende faz, me conta aí. O auto-smelte, eu sei que ele transforma, por exemplo, ferro em barra de ferro já, mas os outros eu não tenho muita certeza. Então, se alguém tiver alguma coisa pra comentar no vídeo aí, vou ser muito grato. Enfim. Tamo com a picareta encantada. Estamos com a armadura de redstone completa. E agora, nós temos 6x2. Olha a velocidade que vai quebrar as pedras agora. Então, gente, agora que nós estamos atunados, com a armadura boa, com as coisas boas, eu vou minerar por 10 minutos em linha reta. E vamos ver qual que vai ser o resultado dessa armadura bolada na mineração. Então, ó, quem viu o vídeo até aqui, deixa o gostei, se inscreve no canal, comenta alguma coisa bem legal e vamos ver como que isso vai dar. Então, editor, timelapse. Pronto, pessoal, passou aqui 13 minutos de mineração. São 3 minutos e 13 segundos exatos. E esse aqui foi o resultado da nossa mineração. Ué, é nada, tô no baú. Fiz um baúzinho aqui pra organizar. Mas antes, gente, queria falar rapidão pra vocês, né, que eu vou tirar um tempinho agora da live pra dar uma mini decorada aqui na casa. Então, quem quiser ver mais dessas coisas aqui, tipo, as coisas que eu não faço em vídeo, passa aqui na live, tá aqui embaixo na descrição, beleza, gente? Me segue lá, bem legal. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. É nóis. E esse foi o resultado da gente minerando com a armadura roubada, que dá a haste 2 pra nós por 13 minutos. E... Bum! Gente, foi um resultado muito bom, na minha opinião. Olha só, deu 3 peques de carvão que vai ajudar muito a evoluir. Deu redstone, deu pedra lisa, não sei porquê. Deu diamante, deu rubi, deu safira. E deu vários minérios variados. Vale lembrar que eu não foquei em pegar diamante, eu tava nem aí pra diamante, queria pegar os outros minérios pra poder fazer as máquinas, coisas. E isso vai ajudar a gente muito nos próximos episódios. Então é isso, gente, espero que tenham gostado. É nóis, vejo vocês amanhã. Quem gostou, deixa o gostei. Falou e... Oba!